Atenção, boiolas, após lerem meu Face, juntei algumas informações e trago agora pra vocês 5 fases que tornam Tyrion Lannister um exímio representante do signo de gêmeos. Número 1. Comunicação. Como todo geminiano, Tyrion é um comunicador nato. Faz ótimos discursos, tá sempre por dentro da maioria dos assuntos e isso faz com que ele tenha sempre bons conselhos na ponta da língua. Fato que o levou a ser nomeado por 3 vezes como Mão do Rei, que nada mais é que a segunda posição oficial mais poderosa dos Sete Reinos em Game of Thrones. Lembrando que a função do Mão é aconselhar ao rei ou a rainha, além de falar em seu nome e tomar decisões em sua ausência. Seu pai nomeou Lord Tyrion como conselheiro do rei em sua ausência enquanto as lutas... Fora! Todos vocês, fora! Eu nomeo a sua mão de McQueen. Lord Tyrion. Você vai ser minha mão. 2. Manipulação. Justamente por sua habilidade comunicativa, Tyrion como bom geminiano é extremamente habilidoso com as palavras. Possui a sutil arte de o convencer. Prova disso é que ao longo da história, Tyrion escapou diversas vezes da morte ali com a espada na garganta, usando só o poder da lábia. O que é sobre o Dwarf? O Dwarf. Corta sua mão. Espera, 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 espera! Vamos discutir isso! E depois corta sua boca. Solábia também foi importante em vários momentos decisivos da série, como por exemplo, spoiler, ter sido o principal responsável por convencer Jon Snow a matar Daenerys. E no final das contas, ainda convenceu a galera toda de que Bran seria o melhor rei para o Westeros. Longa vida, Bran o quebrado. Primeiro de seu nome. Rei dos Andalos e dos primeiros homens. Senhor dos seis reinos. E protetor do reino. Longa vida, Bran o quebrado. Assim como Tyrion, a pessoa de gêmeos tem muito aforado o seu senso de lógica, de raciocínio rápido, além de gostar muito de pesquisar sobre os mais diversos assuntos possíveis. E isso faz com que ele carregue um arcabouço muito grande de informações, que faz com que ele tenha sempre as melhores ideias e soluções rápidas para situações adversas. Lá no começo da série, Tyrion foi o responsável por idealizar uma cela para cavalgar para o menino Bran, que ficou paraplégico no primeiro episódio da série. E mais para o meio da história, foi Tyrion também o responsável pela brilhante ideia de utilizar o fogo vivo como elemento surpresa na batalha contra Stannis Baratheon. 4. Em cima do muro. Geminiano não é muito adepto de tomar partidos. Ele está aí sempre tentando transitar entre um lado e outro da história. Em determinado momento, Tyrion se encontra em um conflito entre família e reino. De um lado, seu irmão Jaime Lannister e Cersei Lannister, que hora e outra, apesar dos pesares, ele estava sempre tentando ajudar. Fujam. Vocês dois juntos? Onde nos encontramos? Onde guardam os crânios de dragões? Abaixo do Red Keep? Vá com ela até lá. Chega as escadas até embaixo, até o último degrau. Sairão numa praia às margens da fortaleza. Um bote estará guardando vocês. E do outro, a rainha Daenerys Targaryen, a quem ele devia lealdade, já que ele era o mão da rainha. 5. Cheio dos Migos. Gêmeos é regido pelo Elemental, o que faz dele uma pessoa extremamente leve, fácil de se lidar, tem muita facilidade em fazer amizades. E Tyrion, vamos combinar, que era amigo de todo mundo. Da maior inimiga da família, do dragão, do véio, do doente. As gays, trans, travesti, transcultural, marginal. E esse foi o nosso 5 fatos de hoje. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, bate palma. A gente se vê no próximo date. Beijos. 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 Beijos.